Vou deixar até mais perto aqui, ó, pra ver se... Pra ver se ele gosta de mim... E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Finalmente, o segundo livro da série Ciclo Aurora foi lançado aqui no Brasil. A editora Roku já chegou com tudo com Aurora Ardi e eu tava extremamente ansiosa pra ler esse livro. Se você ainda não conhece a história de Aurora Acende, eu fiz um vídeo completo explicando todo o universo dessa série que tá aqui no canal e eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. Mas fica nesse vídeo porque eu vou fazer um apanhadão, um resumão da história. Assim você já descobre se você vai se interessar pelo livro e aí a gente vai poder falar sobre Aurora Ardi. Já desce a página aí embaixo e vê se o botãozinho está vermelho. Se ele tiver, você clica e se inscreve no canal e já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse daqui. E claro que se você quiser acompanhar minha rotina e as minhas leituras, é só me seguir nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela pra vocês e também na descrição. Aurora Acende é o primeiro livro da série do Ciclo de Aurora. E ele foi lançado em 2021 aqui no Brasil pela editora Roco. O livro tem dois autores, que é a Amy Kaufman e o Jay Kristoff. E no começo do livro a gente é situado em uma realidade de 2380. Ou seja, num futuro da nossa nação. Nesse futuro, os terráqueos já saíram da Terra e foram desbravar outros planetas do universo. E inclusive já tem contato com outras espécies das galáxias. Logo, nós fomos apresentados à Academia Aurora, que é uma academia que forma legionários. São adolescentes bem jovens que são treinados pra fazer missões no espaço. Cada legionário exerce uma função dentro do seu esquadrão. E juntos, cada um tendo uma função, eles formam o esquadrão número, sei lá, 70. Esquadrão número 80. E a gente conhece o esquadrão 312. Dito isso, a gente começa pra narrativa da nossa história. A gente logo conhece o Tyler Jones, que é o alfa. Ele treina pra ser o alfa de um esquadrão. Que seria basicamente o líder. E ele tá prestes a chegar atrasado na sua formatura de legionário. Justamente porque ele descobriu alguma atividade humana dentro da dobra. Que é meio que um espaço que une pontos distantes da galáxia. E dentro dessa parte da dobra, ele encontra uma nave há muito tempo esquecida. Com um sinal de vida lá dentro. O que basicamente parece ser impossível. Até porque essa nave tá desaparecida há mais de 200 anos. Mas ele decide ir pesquisar o que que tá acontecendo e procurar essa forma de vida. E ele encontra ninguém mais, ninguém menos do que a nossa Aurora. A Aurora, ela tava numa câmara de congelamento. E por isso que aparecia uma atividade humana dentro daquela nave. Ela foi a única sobrevivente depois de 200 anos dentro daquela nave. E todas as outras pessoas que viajavam com ela estavam mortas. O Tyler consegue salvá-la daquela nave. E traz ela pra Academia Aurora. Logo a gente começa a descobrir também que essa nave era uma nave que tinha saído da Terra. E ela ia direto pra um planeta pra que eles pudessem repovoar esse planeta. E a Aurora e várias outras pessoas iam treinar e tals pra poder viver no espaço a partir daquele momento. Só que a gente começa a perceber também que algumas informações sobre essa viagem e sobre a origem da Aurora. Sobre o que aconteceu com a Aurora e por que ela é a única sobrevivente. Algumas informações começaram a vir deturpadas. A Aurora disse que ela ia viajar pra Octavia III. E na realidade tava uma informação de outro lugar que essa nave tava indo. Então a gente começa a ver que algo de errado não está certo nessa história toda. E que alguém tá escondendo algumas informações pra que as pessoas não achem a verdade por trás dessa viagem. E algo muito louco também acontece que vai gerar mais perguntas. Que é... A Aurora tem poderes. Poderes meio que psíquicos. Ela tem essa força da mente que ela consegue controlar. Um dos olhos dela começa a brilhar muito forte. E ela tem esse poder de, sei lá, mover coisas. De lutar e tudo mais. Só que quando ela saiu da Terra ela não tinha esses poderes. Bom, como o Tyler, ele realmente se atrasou pra formatura dele. Ele acaba ficando com aquelas pessoas com menores notas lá na Academia Aurora. Por isso elas são consideradas os desajustados. Por algum motivo eles são os desajustados. Bom, e parece que nada vai dar certo. Só que todos eles se veem juntos pra poder descobrir o que realmente tá por trás de todas essas informações omitidas em relação à Aurora. E o porquê a Aurora tem esses poderes. Qual é realmente a função dela naquela história toda. Eles têm o apoio também do diretor e da diretora da Academia Aurora. Que tem que fazer tudo por debaixo dos panos. E encaminhá-los pra essa jornada em busca da verdade. Se você já se interessou por essa história, eu vou deixar o link pra você comprar Aurora Acende e Aurora Ard aqui na descrição. Use o link e apoie o canal. Eu gosto muito de Aurora Acende. Então se vocês quiserem ver as minhas opiniões, tem o vídeo lá especificando tudo e tudo mais. E realmente a história se desenvolve no decorrer do livro. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro também, já pra atiçar um pouco mais a curiosidade de vocês. É que ele é escrito de uma forma super informal. Então cada capítulo, a gente tem o ponto de vista de cada legionário, né? Que participa daquele Esquadrão 312. Então a gente vê a perspectiva diante de cada mente, de cada personagem. Eu gosto muito disso, inclusive. E é muito legal participar dos pensamentos de cada um. Além disso, a gente tem páginas dentro do livro que simulam um unividro. Que é basicamente o celular deles dessa época, né? Desse futuro. E esses unividros, eles têm a função de nos passar informações de contexto histórico desse universo. Então às vezes eles apresentam, explicam uma espécie, explicam como é que funciona um lugar. Como é que aconteceu algum fato histórico daquela galáxia. Então nos situa naquele universo. Eu gosto bastante disso também. Vamos pra Aurora Ardy e uma ficha técnica aí pra vocês. O nome do livro é Aurora Ardy e ele é escrito por J. Christopher e M. Kaufman. Tem 400 páginas. E os gêneros são ficção estrangeira, ficção científica e fantasia. Além disso, nós temos a classificação indicativa de mais de 16 anos. Porém, eu acho esses livros bem tranquilos. Então assim, mais 14, na minha opinião, tá ótimo, tá? Uma coisa super legal de você saber é que no começo de Aurora Ardy, a gente tem algumas páginas também simulando o unividro. Que aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Nessa parte aqui. Que eles mostram, basicamente, um resumo do que aconteceu em Aurora Acende. Então isso é ótimo pra gente, até porque às vezes a gente não lembra de alguma coisa, leu há muito tempo. Então eles fazem um resumão, incluindo um resumão de cada pensamento, de cada personagem, né, do Esquadrão 312. Então a gente já se situa naquele universo e volta pra poder ler Aurora Ardy. Agora, se você ainda não leu o primeiro livro, Aurora Acende, pode ser que você pegue spoilers nesse pequeno resumo de Aurora Ardy, até porque tem uma continuação, então precisa saber do que aconteceu no final do outro livro pra poder entender o começo desse daqui, tá? Então pode ser que tenha spoilers. A gente já sabe que o Haran está com tudo no universo. E ele realmente promete consumir toda a galáxia. E mesmo que a gente saiba que todo mundo ali do Esquadrão 312 está em busca de achar a arma pra que a Aurora possa ser o gatilho dessa arma, tem algumas coisinhas, né, uns problemas ali no meio que vai precisar resolver. Nesse livro a gente já começa um pouco depois do final do primeiro livro, que é quando eles estão sendo procurados por toda a galáxia, basicamente, e foi emitido uma busca atrás deles como se eles fossem terroristas galácticos. E no meio de tudo isso, uma mensagem codificada é mandada pra eles através do diretor da Academia Aurora. E eles conseguem decifrar essa mensagem e descobrem que existe algo dentro de um cofre que pode ajudá-los a chegar no destino que eles querem, a chegar até a arma, talvez. E as coisas encontradas dentro do cofre são, no mínimo, peculiares. No meio de tudo isso, a gente ainda vai encontrar muitas partes do Haran, a gente ainda vai ter um encontro de frente com o Destruidor de Estrelas. E a gente vai conhecer um pouco mais e se aprofundar um pouco mais em toda essa história e guerra entre os Eshvaren e o Haran. E qual é o papel da Aurora no meio de tudo isso? Até porque, meu filho, era o que eu mais queria descobrir em toda essa história. Do nada, esqueci de falar, gente, mas vocês viram o meu Funko novo? Ah, do Moshu, com o grilhinho, não sei se dá pra ver. Lindinho, amei. Tem outros ali que eu ganhei, mas depois eu mostro. Ah, lindo, você viu? Dá um foco nele aqui, Henrique. Lindo. Voltando aqui. Bom, vamos pro que eu achei do livro sem spoilers aí, pra você que ainda não leu. A estética do livro segue igual ao primeiro, então a gente tem os poves mesmo, os pontos de vista de cada personagem. Do Tyler, da Skylet, do Carl, da Aurora, da Zila e do Finian. Mas nós não temos o pove da Cat, porque até então a gente não sabe, basicamente, né, se vai voltar a ter poves dela e tudo mais. Até porque, né, aconteceu tudo aquilo com a pobre Cat no final do último livro. Além disso, a gente ainda tem algumas páginas dos unibidros que explicam pra gente alguns pontos específicos do contexto histórico de tudo aquilo. É um alívio cômico naquilo tudo, mas eu acho que ele não foi tão necessário assim nesse segundo livro como ele foi no primeiro, já que no primeiro tinha toda uma história da gente entrar naquele universo e se sentir um pouco perdido em tudo aquilo. Então, nesse, eu acho que esses unibidros não tiveram um papel muito fundamental na história. Quando eu terminei o primeiro livro, Aurora Acende, eu só queria respostas. Respostas era o que eu mais queria e eu vim pra esse livro, pro Aurora Ardi, querendo respostas e achando que eu ia ter todas as respostas que eu queria. Claramente, pela minha cara, vocês já sabem que eu não tive resposta alguma. Não, mentira. Eu tive resposta sim, só que eu acho que eu demorei, o livro demora muito pra gente entender o que tá acontecendo, sabe? O livro, ele não é assim. Por exemplo, você quer saber a resposta daquilo, mas o livro vai soltando respostas de coisas assim, até então, insignificantes, que não fazem jus ao objetivo final, que é a resposta final que a gente quer. Então, a gente vai tendo resposta aqui, resposta aqui, descobri uma coisa aqui, descobri outra ali, descobri um parentesco aqui, outra ali. E aí, as coisas eu acho que vão se formando até o próximo livro, que vai ser quando a gente vai descobrir realmente a resposta final e tudo que tá acontecendo. Mas claro que eu tô, assim, ansiosíssima pro próximo livro. É muito fácil de ler, não tem nem o que contestar. A leitura é muito fluida, justamente porque a forma que eles escrevem é muito informal. Então, basicamente, tem muitas gírias, até gírias, assim, tipo... É como se fosse assim, como se você estivesse escrevendo um texto e estivesse cheio de comentários no texto, só que, na verdade, esses comentários são da mente de cada um dos personagens, sabe? E aí, você consegue também ver a personalidade de cada personagem dentro desses pontos de vista, que é uma coisa que eu adoro. Vale a pena ler? Vale. Eu acho que o próximo livro ainda promete mais coisas. E um desfecho bem legal pra gente descobrir toda essa história do Haran, dos Estivarem e tudo mais. É entender mesmo o que aconteceu na origem disso tudo. Vamos pras partes com spoilers, porque se você já leu, eu quero muito que você comente aqui embaixo o que você achou, pra gente conversar, porque eu tô, assim, enlouquecida, já que só eu que li esse livro até agora. As minhas amigas não assistiram, não leram ainda. Bom, eu tenho uns pontos principais pra discutir com vocês, principalmente sobre os plots que eu mais gostei desse livro. Bom, a primeira coisa é que eu amei essa ideia de ter uma caixa guardada pra eles há oito anos dentro daquele cofre. Sendo que todos aqueles objetos que faziam parte daquela caixa pra cada um dos integrantes, eles foram exclusivamente pensados pra aquele momento, mas foram guardados há oito anos atrás. Então, fica aquele questionamento. Como eles sabiam que tudo isso ia acontecer, sabe? E cada coisa que acontece no livro, a gente percebe que eles sabem exatamente qual é a trajetória de todos os personagens e como eles vão precisar desses objetos no decorrer da narrativa. Como, por exemplo, no momento em que o Carl leva um tiro, mas ele tá com o negócio de cigarrilha perto do coração e tudo mais, então ele acaba não morrendo. Mas aí a cigarrilha abre, tem um bilhete e tudo mais, então... Tudo meio que faz sentido e se conecta, mas existe esse ponto onde a gente abre um parênteses pensando. O que será que aconteceu? Será que o diretor da Academia Aurora e tudo mais, eles viajaram no tempo, trouxeram esses objetos justamente pra ser a resolução de todo esse conflito? Será que é uma coisa, assim, que já faz parte da linha do tempo ou que eles fizeram de diferente pra poder mudar o final daquela história? Já entre viagem no tempo, a gente começa a viajar na cachola, gente. É assim que funciona. Já assistiram Dark? É a mesma coisa. O tanto de... O tanto de... O tanto de teoria que a gente cria com viagem no tempo não tá nem escrito. Ah, não, alarme agora não. Olha, morar numa avenida não é pra qualquer um. Deus. Deus... Embora eu fique brisando sobre isso, não tem teoria nenhuma pra falar, porque realmente eu não consigo tirar uma teoria... Não consigo basear uma teoria em nada. Acho também que um dos pontos que eu mais gostei nesse livro foi a trajetória do Tyler com a Saed em todo esse momento. Eu acho também que esses plotes sobre a família do Carl foi muito importante pra narrativa. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri as coisas, assim. Quando eu descobri que ela era irmã dele e quando eu descobri que ele era filho do destruidor de estrelas. Eu acho que, tipo assim, foi o ponto ápice pra mim. Eu realmente me surpreendi com aquilo e gostei bastante dessa narrativa. Mas eu gosto muito do Tyler e da Saed juntos. Embora no começo a gente ache que ela é muito ruim, muito não sei o quê. Eu ainda acho que isso vai se desenvolver de uma forma bem legal. Eu ainda torço pra que eles descubram que, sei lá, eles têm o chamado lá, que eles sejam parceiros e tudo mais. Igual o Carl e a Aurora. Então eu torço muito pra que eles descubram isso. Pra mim vai ser muito legal. E vai ser um Animist Lovers dentro da narrativa de Aurora Sand. A gente acha que, nossa, ia ser bem da hora. O alarme tá tocando ainda, né? Agora o Meme do Peixe. Deus, meu Senhor. Eu gosto muito também da aproximação do Carl com a Aurora nesse livro. Até porque era tudo que a gente queria ver desde o primeiro. Eles realmente vão se aproximando e vão se conectando. E descobrindo esse chamado juntos, né? Ele vai respeitando o momento da Aurora também. Até porque ela é muito nova em tudo isso. Ela chegou, ela literalmente pulou lá de paraquedas. Então ela tá se situando ainda. E eu gosto muito dessa aproximação. Mas, porém, eu não consigo superar aquela briga no final do livro. Aquele surto de todo mundo no final do livro. Quando descobrem que ele é o filho do destruidor de estrelas. Porque, assim, eu acho que essa briga não teve um embasamento necessário pra acontecer. Tipo, a briga tá tudo bem. Mas a expulsão do Carl, eu acho que não teve um motivo concreto. Ninguém ali naquele esquadrão é perfeito, sabe? O Carl, durante toda essa história, ele já se mostrou muito fiel ao esquadrão. Ele já mostrou que ele morreria por qualquer um que tá ali. E que ele faria de tudo por eles. Então eu acho muito infundada simplesmente a Scarlet brigar com ele por conta de ele ser filho do destruidor de estrelas. E eles acabarem expulsando como se ele fosse o motivo de tudo aquilo. Sendo que no começo eles estavam falando que ele não é culpado de nada. E aí, simplesmente, eles começarem a falar que ele mentiu pra eles. Que ele é traiçoeiro e tudo mais. Sendo que, na verdade, ele só demonstrou ser o contrário disso. Ele mentiu pra Aurora? Aurora, mentiu. Mentiu pra eles, assim. Omitiu, né? Vamos ser sincero. Ele omitiu. Mas pra Aurora ele mentiu mesmo. Só que o que custava ela falar, tipo, ai, sei lá... Ok, você mentiu agora, mas eu não quero mais mentiras a partir de agora. Eu confio em você, eu sei da sua verdade. Eu sei que você é verdadeira em tudo que você fala. Mas eu não quero mais mentiras a partir de agora. Pronto! Tipo, eu não acho que teve a necessidade de ter um conflito daquele tamanho, sabe? A que ponto ele ser filho do Destruidor de Estrelas é uma mentira tão... É uma coisa tão absurda e forte que passa por cima de todas as coisas que ele fez de bom dentro do Esquadrão 312, dentro de toda essa história. Tá vendo como? Pra mim não faz, não encaixa muito bem, sabe? Mas assim, isso só me faz pensar que os autores pegaram um motivo, tentaram achar um motivo, uma forma de ele sair do esquadrão pra poder chegar até o Destruidor de Estrelas e tentar fazer esse processo de matar ele por dentro do clã dele. Ou até mesmo de ter essa ponta, esse espião dentro ali do Destruidor de Estrelas pra que ele pudesse estar naquela cena final com a Aurora e o pai dele, sabe? Então, enfim, eu achei um motivo um pouco fraco. Fiquei totalmente do lado do Cole e... Não consigo entender a Scarlett nesse momento. Sei que o Destruidor de Estrelas é um babaca, matou os pais dos Jones, mas tipo, o Cole não mostrou em momento algum que ele concorda com o pai dele, que ele tá do lado do pai dele e que ele gosta do pai dele. Ele falou pra todo mundo que o pai dele tá morto pra ele e vem com esse negócio de briga de expulsar o menino. Ah, não. Olha, não entalado, não passou pra mim. Agora, o melhor plot pra mim foi simplesmente descobrir que o Zerisho, né, Zerisho Jones, que é o pai dos irmãos Jones, a Scarlett e o Tyler, que ele provavelmente passava muito tempo lá nas linhas de frente de Sildra, né, o mundo do Cole, da Saed, do Destruidor de Estrelas e tudo mais, que ele passou muito tempo lá justamente porque ele tinha um romance, né, com uma andarilha, que é um dos clãs lá do Sildrat e que provavelmente ela seria a mãe dos Jones. Então, o Tyler e a Scarlett são metade Sildrat. Eu não sei se é assim que fala, tá? Mas, enfim, eu falo do meu jeito. Então, eles são metade da espécie do Cole. Por isso também que eles conseguem se conectar de uma forma mais profunda, que parece que um tá lendo a mente do outro. E é por isso também que a Scarlett é uma frente, né, é tipo uma diplomata muito boa, já que ela consegue meio que ler as pessoas sem mesmo a pessoa não falar nada. Então, eu gostei muito desse plot, achei muito legal. E achei também em algum momento que, sei lá, a mãe deles pode ser a mãe do Cole e da Saed também. Mas, assim, acho que não. Porque eu quero muito que aconteça o meu romance com a Saed e o Tyler, então eu não quero acreditar nessa possibilidade. Mas eu gostei muito desse plot, achei muito, muito, muito legal e realmente não esperava. E, por último, tem uma coisa que sempre aparece na minha cabeça, que eu fico me perguntando, tipo assim, o que vai acontecer? Que é a Cat, né, gente? A gente sabe que ela tá lá consumida pelo Haran e não tem nenhum sinal de que ela vai voltar a ser quem ela era. E muitas partes do livro, a gente sabe, eles falam que não tem mais como ela voltar depois de consumida pelo Haran. Então, eu fico me questionando, tipo, será mesmo que não existe uma única forma de ela voltar a ser o que ela era? Até o livro, até a série acabar, eu não vou dizer nunca que ela nunca vai voltar. Porque eu acho que até pode surgir alguma forma de ela voltar. Mas, por outro lado, eu não quero que ela volte, porque eu quero muito que ele fique com a Saed. E é isso. Vocês acham que a Cat vai voltar ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E deixa nos comentários também qual é o seu maior chip desse livro. O maior chip desse livro pra mim é Call You. Maravilhoso, vai, gente? Vamos ser sincera? Gatíssimo! E aí, gente? Me conta suas teorias do final do Ciclo Aurora, que eu quero muito saber. O que você achou do livro também? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste também de um vídeo que eu fiz de elenco perfeito de Aurora Sandy, que eu fiz com a Mayara, vai estar aqui pra vocês. Ou você pode assistir o vídeo mais recente no meu canal, que vai estar aqui do lado também. E não esquece de se inscrever aqui nessa bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!